Nova Adam de Dragon Ball, igualzinho o mod de computador, então assiste o vídeo que eu vou estar ensinando vocês a jogar e mostrando tudo Então é isso aí, conto com vocês até o final do vídeo, é nóis E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy e bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera eu vou estar trazendo aqui pra vocês a nova Adam de Dragon Ball, que na minha opinião já é a melhor Adam de Dragon Ball Porque ela é igualzinha a mod de PC, ela é igualzinha a Dragon Block E o melhor de tudo é que ela pega em todos os celulares galera, ela pega em celular E cara, olha que incrível, velho, olha que incrível rapaziada Quando você já vem no mundo, quando você nasce no mundo, você já vem com o templo do Kamisama e também com o templo do Mestre Karim galera Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, não, se liga, primeiramente eu quero voar aqui pra vocês Ah galera, aqui depois eu acho que eu ainda não aprendi a voar, mas quando você voa você voa com a mão pra trás, mas a gente já vê isso Rapaziada, primeiramente aqui ó, se você vir aqui, você fala com o Mestre Karim e você pega algumas coisas Como o Bastão Mágico do Goku, ó, se liga, a Nuvem Voadora e também a... Ah, esse feijão senzu aí galera, é a semente dos deuses Então vou botar a supina aqui, eu já vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês galera Pera aí que eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo E o Piccolo aqui também, que falando com o Piccolo, você pega habilidades como teletransporte, explosão de Ki E a roupinha do Piccolo galera, que é com esse Zenin, o Zenin é o dinheiro do jogo Por enquanto, ainda não tem como você falar com o Kami Samar galera Mas é porque tá na versão beta da Adon, e cara, essa Adon tá muito incrível, tá muito incrível E se você vir pra cá, também ainda tá, não tá funcionando Calma aí, aqui ó, isso daqui vai ser a Sala do Tempo galera, vocês vão funcionar Porque a Sala do Tempo galera, é lá quando você tipo, passa um dia na terra, mas aqui é um ano no dia dos deuses, tá ligado Então tipo, você vive um ano e apenas um dia, é muito, tipo, muito da hora mesmo Mas eu separei alguns itens aqui da Adon, eu vou tá mostrando aqui pra vocês galera Primeiramente eu vou tá mostrando todas as roupinhas galera, se liga Primeiro essa daqui é a roupinha do Raditz, uma roupa bem top galera, como vocês podem tá vendo É a roupa do Raditz, agora aqui galera, eu vou tá mostrando aqui pra vocês a roupa do Goku Black Se liga a roupa do Goku Black, tá muito bonita a roupa do Goku Black, tá tipo, muito incrível Toma aqui a roupa do Goku Black E galera, o da hora que vem é como se fosse skin, tá ligado, né Como se fosse tipo, aquelas roupinhas HD, eu acho que combina mais assim com Dragon Ball E antes de tudo rapaziada, mano, já deixa o seu like aí Se você não for inscrito, se inscreva-se no canal pra tá ajudando aí, beleza Porque o canal tá chegando a 15 inscritos E o download tá na descrição, tropinha Agora vamos tá pegando aqui a roupa do Goku Pontinho, a roupa do Goku Bem bonita, eu falo, mano, combina muito esse que eu trouxe skin aqui, ó É, faltou... Ah, eu tô com o rabo, que da hora Faltou o negócio ali atrás Galera, que tipo, quando você nasce, você já vem na forma saiadinha, ó Como você pode tá vendo É igualzinho Dragon Block, você vem realmente na forma saiadinha Galera, ó, pode ver que eu tô com o cabelo do Goku Tô com tudo, ó, e tô sem nada de armadura Então, tipo, é bem da hora mesmo, galera E eu vou tá mostrando aqui outra coisa pra vocês depois Essa daqui é a roupa do... Ô, louco, olha aqui Essa daqui é a roupinha, galera Do Kaioshin, mano Muito linda, velho Nossa, ficou da hora mesmo E essa é a do Piccolo, rapaziada A do Piccolo é muito da hora Porque você fica um pouco mais lento, tá ligado? Olha aqui, eu tô correndo, mas eu tô mais lento Mas quando você matar algum mob, ao invés de você ganhar um XP Você, tipo, ganha dois, tá ligado? Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês com o Raditz Que é o mais fraco Deixa eu tá pegando aqui o Raditz Cadê? Napa Aqui, ó, Raditz Vou tá mostrando aqui com o Raditz, galera Deixa eu tá entrando aqui também no Game Mode 0 Barra Game Mode S Pronto, vamos tá spawnando aqui o Raditz Ali, aqui, calma aí, rapaziada Vamos ver se eu consigo matar o Raditz Tá, vai demorar um pouco Porque eu tô level muito fraco Nossa, o Raditz arranca muito aqui da minha Meu Deus, socorro, gente O Raditz vai me matar Socorro Socorro Nossa, galera Eu tô muito fraquinho, mano O Raditz vai muito me matar Calma Aí Pronto, já cheguei no level 1 Só, tipo, de matar o Raditz Coisa que eu não chegaria Isso é porque eu tô com a roupinha do Piccolo, tá ligado? Então, tipo, muito da hora mesmo Deixa eu comer aqui a semente dos deuses É, deu ruim aqui Mas calma aí Tá, eu vou entrar então no Game Mode 0 mesmo Calma aí Mode S E pronto, rapaziada E eu também vou mostrar outras coisas que eu separei Olha a nuvem voadora aqui Que da hora Você consegue andar na nuvem voadora Se liga Nossa, mano Eu amo Dragon Ball, galera Não, sério Assim, mudando aqui de assunto rapidinho Galera, Dragon Ball é o meu anime favorito Tipo, eu amo do fundo do meu coração Dragon Ball E vocês que estão assistindo Comenta aí Qual o seu anime favorito E qual o seu personagem favorito de Dragon Ball Sério, agora eu fiquei curioso E olha que da hora Quando você fica no Shift, ó Igualzinho Dragon Block Até o barulho, mano Até o barulho aqui de Dragon Block, galera Ah, tá muito épico Deixa eu tirar esse bagulho aqui do Piccolo Só pra mim andar um pouco mais rápido Pronto Aqui, ó Nossa, tô deixando tudo largado aqui Largado no chão aqui, mano Tá, vou tá mostrando outras coisas, galera Aqui também tem a nuvem voadora preta Vou tá usando isso, 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 isso Isso, beleza Aqui tem a nuvem voadora preta Que é caso você for do mal, tá? Você também consegue andar na nuvem voadora preta Então é isso Nossa, mano Caraca, que nostalgia, galera Meu Deus Essa daqui é a Katana Eu não sei se é do Tranks Eu não sei de que que é Então é isso Esse daqui foi esse de Ki Que é do Goku Black, galera Como você pode tá vendo Esse daqui é o Bastão Mágico do Goku E esse daqui é a Espada Z, galera Vamos ver qual dá mais dano A Espada Z dá 14 A Espada Z é a mais forte, rapaziada Já tá jogando isso daqui fora, mano Nossa, mano Tô deixando tudo largado aí no chão Mas dá nada Tá, agora eu vou tá mostrando essas coisas aqui pra vocês Galera, tô com o Scouter aqui Eu não sei se o Scouter serve pra ver O poder de luta e tal Eu não sei se é só pra deixar bonito mesmo Mas eu vou tá medindo aqui mesmo com o Scouter Deixa eu ver aqui Só pra ver se tá servindo aqui o Scouter Tá, provavelmente não tá servindo o Scouter não Mas tá safe, galera Tá, esse daqui, galera É uma explosão de Ki Toma Tá prelo, é explode Deixa eu ver se tem animação Não Tá, bonito Esse daqui é o teletransporte do Goku Teletransporte Toma Viu? É o teletransporte do Goku Bem louco mesmo, ó Calma aí Vamos pra lá Ah, tô sem Ki, galera Ó, tem que ter Ki Pode crer, galera, ó Tem que ter Ki pra fazer os Juts Só os poderes, ó Toma Que nice Esse daqui é o Kiezan, galera Nossa, o Kiezan do Kuririn Vamos ver Toma Vamos ver se o Kiezan acerta o Kame ali, ó Vamos ver Ih, não Kame não leva dano Caraca Kame é pelão Esse daqui é a comida que tem também, galera Uma comida aqui bem básica Tá, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera Alguns mobs, rapaziada Vou tá mostrando aqui pra vocês alguns mobs Mano, eu solto tudo no chão mesmo Tô nem aí Nossa, é bagunçado, rapaziada E eu também vou descer lá embaixo Que eu vou mostrar as transformações, galera Mano, mas nem é o melhor Eu quero mostrar a melhor coisa Eu vou deixar por último, tá Eu vou descer ali que é um lugar plano Meu Deus do céu Vamos lá, rapaziada Ó, vamos lá Esse daqui é o Karim, galera Esse daqui é o Napa Caraca, ó O Napa bigodudo Raditz O Goku Ah, eu disponhei outro Goku O Piccolo O Kame E a Sombra, galera A Sombra é pra você treinar, tá A Sombra é pra você treinar Galera, eu vou tá mostrando aqui as transformações Ó, como você pode ver Se você ficar aqui em transformações Não, calma aí Tá, não se informa, né Pronto, aqui, ó Se você segurar aqui, ó Pronto, o Osaru Mas tem que tá de noite, tá Deu certo que é porque eu tô no criativo Agora aqui, ó Kaioken Se liga Forma Ai Ah, tá Pronto Galera, agora vamos lá Esse daqui é o Kaioken, galera Toma, o Kaioken Kaioken 3 vezes Esse daqui é o Kaioken 10 vezes Esse daqui é o Kaioken 20 vezes É o falso Sayajin Não, tem o falso Sayajin Só que eu pulei ele Vamos voltar Na real, acho que não era pra ser falso Sayajin Era pra ser Semi Sayajin, né, galera Que é quando você fica com os olhos brancos lá Tá ligado? Esse daqui é o falso Sayajin Esse é o super Sayajin, galera Nossa, olha que bonito, mano Caraca, tá muito da hora A cauda ficou louca A cauda ficou loira também Esse daqui é o super Sayajin 2 Toma Olha lá, olha lá Os raios, os raios, os raios Caraca, o do super Sayajin 2, mano Super Sayajin 3, galera Bem top Deixa eu ver o cabelo Nossa, ficou lindo, galera Tá prelo Esse daqui é o super Sayajin 4 O louco Olha o 4, galera Toma aqui Ficou da hora também Esse daqui é o deus super Sayajin Que é o, pronto O vermelho Ou o rosa, sei lá Nice Esse daqui é o super Sayajin Blue Nice Esse daqui é o instinto superior incompleto E esse daqui é o instinto superior completo, galera Pronto, ó Tô no instinto superior completo Toma Ah, tinha que colocar a música, né Tá, mas já que não tem Rapaziada, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês outra coisa Que é uma coisa, tipo, muito incrível Muito, tipo, muito, muito Cara, essa ada ainda não tá pronta Ela tá na versão beta, tá? Mas dá pra fazer uma série machínima Muito louca, galera E se liga nesse daqui que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera Ó Ó, rapaziada Você pega aqui as esferas do dragão Você faz assim Olha aqui Pronto E clica aqui com o botão direito Nossa, calma aí Calma aí Ó, ó, se liga Calma aí Eu fiz sem querer uma coisa, rapaziada Mas, ó Toma Nossa, o Shenlong Aí você escolhe o que ele te dá, ó Ó Tem a semente dos deuses E tem a espada Z Até por enquanto, né Mas eu vou estar pegando aqui Toma Olha que louco, rapaziada Mano O Shenlong, galera Mano Tá muito incrível essa ada De verdade E eu vou estar deixando o download dessa ada aqui na descrição Mas, rapaziada E o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei E se não foi, se inscreva-se no canal E ativa o sininho Eu tô pensando muito em fazer uma série de Dragon Ball Cara, gostei muito dessa ada Me animou a fazer série de Dragon Ball Então se você quiser série de Dragon Ball Comenta aí que o seu comentário vai estar me ajudando muito Então muito obrigado a todos do mundo Meu coração Valeu, falou E tchau Fui Até o próximo vídeo É nóis